Termina hoje o prazo para fazer a declaração do imposto de renda e ainda tem muito contribuinte que não fez. Repórter Rubens Nakato fala ao vivo da Receita Federal na cidade para dizer para a gente como é que está a situação por lá. Nakato, bom dia para você. Me diz uma coisa, como é que está a declaração do imposto aí na região? Tem muita gente que deixou que nem brasileiro faz para a última hora? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, aqui na região de Presidente Prudente dá para a gente dizer que a situação, em números pelo menos, é um pouco mais confortável, viu? A situação é a seguinte, só para a gente ter uma ideia, aqui na cidade até a meia-noite de ontem foram entregues 40.672 declarações de uma previsão aí da Receita de pouco mais de 45 mil declarações aqui para Presidente Prudente. Hoje sendo o último dia, é bom a gente reforçar esse alerta. Então, eu estou aqui com a Mônica. Mônica, último dia tem que correr, não tem jeito, né? Bom dia. Bom dia. Sim, o contribuinte que se deixou para a última hora, ele deve, da mesma forma, correr atrás de todas as suas informações fiscais, financeiras, a fim de formar o mais fidedignamente possível essa declaração do imposto de renda. Reunir o maior número de documentos que ele tiver ali para conseguir fazer essa declaração nesse tempo hábil que ainda tem hoje. Sim, com certeza. Hoje, você conseguir um recibo de uma escola não é muito difícil, você liga para a escola, recebe por e-mail, você se perdeu o recibo viado pelo plano de saúde, da mesma forma, num contato, recebe por e-mail, não é muito difícil hoje ir atrás das informações. Então, ele deve fazer isso, ele ainda tem hoje até a meia-noite para isso e informar essa declaração a fim, exatamente, até mesmo de ter que fazer uma retificadora. Certo. Agora, Mônica, para quem tem dúvida, o que tem que fazer? Procura o Receitafone 146, liga no Receitafone que vai ser ajudado, vai ser informado que ele precisar. Até porque não é bom perder o prazo, porque algumas sanções são previstas aí para quem deixa de entregar no caso. Exatamente. Uma declaração entregue fora do prazo gera uma multa de 1% por mês, fração de atraso calculada sobre o imposto apurado, limitada a 20%, cujo valor mínimo é de R$ 165,74. Então, tem que entregar. Tem que entregar, sim. Tá certo, Mônica, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha, para atualizar aí os dados da região, né, a gente tem aqui, ó, em Rio Preto, foram entregues 91.827 declarações de um previsto de 104 mil, viu? Já em Aracatuba, há a previsão aí de quase 39 mil declarações e entregues até o momento 26.757. Jéssica, volto com você.